Hoje, 14 de sete de 97, é isso aí, a retomada. Você já fez meu cafezinho? Tá frota lá, pode pegar. Cadê? Quem queria café? Ela era pra me dar um beijo. Ah, eu vou dar um beijo? Pode beber meu café agora, vocês querem café? Café? Quem queria café? Lucero, vem café, sem café. Gostou? Quem quer café? A muito tempo que eu não vejo meu amor. Rogério! A muito tempo que eu não vejo meu amor. Eu tô na terra, eu tô no mar, eu tô no mar. Tô na torreira, eu tô no brilho do mar. É igual que é a casa da cidade que meu bem cita. Onde que eu fui lá tá pra chegar? É igual que eu não vejo meu amor. É igual que eu não vejo meu amor. É igual que eu não vejo meu amor. E igual que eu tô no mar, eu tô no mar. E igual que eu não vejo meu amor. É igual que eu não faze. É igual que eu não fui lá. É igual que eu não fizinho. Hând пор pedal de taken de meu cobre! É igual que eu não cuenco της no marros sobre todo mundo. É igual que eu não fui lá. É igual que eu fui lá. É igual que eu não fui lá. É igual que eu não fui lá. O pause é o rec mesmo? Vamos gravar, vai. Vermelhão. O rec? Não, o pause é o vermelhão. Não é o rec? Não. Não é esse aqui? Vermelho. É, né? Eu vou ter que produzir esse trabalho. Ninguém quer? Tô meio dele. Eu acho, mano. Agudão, vai, vai. Vem cá pra você, então. Bom, eu sou um caralhado, Luciano. Eu já produzi isso aqui, ó. Fui lá no Canadá e produzi, entendeu? E vendeu quinhentos mil cópias em uma semana. Não mais que um scanner. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.